DJ Nego da Zió, tá estourando o paredão em cachorro Aê, aê DJ NS, o mais brabo da Zona Oeste, solta essa porra cara Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá com tesão Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui do bucetão 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 Os menor aqui do pole que só fuma no balão Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa mira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá com tesão Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui do bucetão Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui do bucetão Pra tu ver se ela não dá com tesão Quando vê se ela não dá prisão Pó toque, pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Pó toque, pó toque, pó toque no bucetão Minha mãe lavando minha roupa, achou no meu bolso isqueiro Meu pai bateu neurose e veio me dar vários conselhos Mas já sou de maior trabalho e tenho meu dinheiro Pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro Agora meu status é solteiro e maluqueiro Eu disse pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro Agora meu status é solteiro e maluqueiro Eu disse pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro Pai, pai, virei maconheiro O Flávio que tá cantando O mole é selecado, é sábio, o piro é gladiador Ele é caçador de tcheca O Flávio que tá cantando O mole é selecado, é sábio, o piro é gladiador Ele é caçador de tcheca Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar da xereca Vou penetrar, penetrar, penetrar Vou penetrar, penetrar da xereca É igual uma britadeira rasgando tua sereca É igual uma britadeira rasgando tua sereca Vou penetrar, 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 vou penetrar, penetrar na sereca